Olá, querido amigo, querida amiga, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós somos da comunidade Católica Gerando Vidas. Nesse vídeo aqui de hoje, a gente vai estar falando pra vocês sobre oportunidade de trabalho. Então, fica bem ligadinho aí. Já de início, eu peço pra que você deixe seu like e fique bem ligadinho aqui em todas as informações que eu vou estar passando pra você, tá? Meu nome é Rose, algumas pessoas desse canal já me conhecem, outras não. Meu nome é Rose e eu sou voluntária do Gerando Vidas e tenho imenso prazer de estar aqui gravando esse vídeo pra poder ajudar na divulgação dessas oportunidades de trabalho, tá? Ajudar você que tá nesse momento passando por uma dificuldade, né? Na questão do desemprego. Então, fique ligadinho aqui, tá? Que eu vou passar pra vocês umas informações aqui muito importantes pra que você possa aí se inscrever, se cadastrar e tá aí fazendo a sua inscrição para essa oportunidade que eu vou estar passando aqui nesse vídeo, tá bom? Então, vou passar aqui algumas coisinhas aqui que eu tenho, né? Um computador aqui em frente pra mim poder falar tudo direitinho pra não faltar nada, né? Então, peço que você preste muita atenção nesse vídeo para que você tenha acesso a todas as informações das vagas disponíveis, tá bom? Então, fica aí bem atento, tá? Mas antes de falar essas vagas aqui disponíveis nessa manhã de hoje, eu preciso estar passando pra você alguns recadinhos muito importantes, tá? Você que nesse momento fez o seu cadastro aqui, preste atenção aqui, se cadastrou uma oportunidade, se inscreveu, preste bem atenção nesse recadinho, tá? Nesse momento, estamos encaminhando alguns... Nesse momento, estamos enviando alguns encaminhamentos referentes às vagas divulgadas no dia de ontem, tá? Então, você que participou, você que participou, realizou a sua inscrição, Então, fique bem atento, tá? Dá uma olhadinha lá na sua caixa de e-mail ou na sua caixa de spam que aí, se você foi selecionado e se você estava dentro do perfil da empresa e da quantidade de vaga, o seu encaminhamento deve estar lá, tá bom? Então, dá uma olhadinha nesse seu e-mail, tá bom? Esse é um recadinho importante porque senão a gente fica recebendo aqui um monte de mensagem, assim, ah, encaminhamento não chegou, então a gente já aproveita desse vídeo, dessa forma que a gente está fazendo a divulgação dessas oportunidades e aí a gente já passa pra você como tem que ser, tá bom? E aí vai um lembrete, tá? Lembramos que são encaminhados os candidatos que estão no perfil e esse perfil é o conjunto de requisitos estabelecido pela equipe de recursos humanos da empresa contratante e dentro da quantidade oferecida de vagas, tá bom, gente? Esse perfil, quem escolhe, quem manda pra gente, perfil do candidato que ela espera, que a empresa espera, é a própria empresa, tá bom? O Gerando Vidas, ele é só a ponte. A empresa manda pra gente o que ela espera desse candidato, a gente vem aqui, divulga, você faz o seu cadastro e a gente envia. Você pra fazer a entrevista de trabalho, tá? Então, você que quer, você que recebeu um encaminhamento para uma entrevista, e aí vem outro recadinho também importante, tá, gente? Você que recebeu um encaminhamento para uma entrevista de trabalho no formato presencial e tiver dificuldades para conseguir os valores necessários para sair da sua casa e ir ao local de entrevista e retornar à sua casa, isso é um recadinho importante, tá bom, gente? Envie pra gente uma mensagem lá pro nosso message que fica na página do Facebook, Comunidade Gerando Vidas. Você vai enviar uma mensagem pra lá e vai dizer a sua real necessidade, tá bom, gente? A real necessidade. Você que tem como conseguir essa passagem com alguém pra estar fazendo essa entrevista, a gente pede e gostaria que você fosse muito sincero e você fosse dessa forma, tá? Porque a gente, às vezes, não consegue ajudar todos que solicitam essa ajuda de custo pra essa passagem. Então, fica um pouco difícil. Se você tem um amigo, um primo, um parente, alguma coisa assim, um irmão, que pode ajudar a você nessa questão da passagem, a gente pede pra que você dê esse jeitinho. Se não, manda essa mensagem pra gente sim, dizendo a sua dificuldade e a gente terá o imenso prazer de ajudar, tá bom? Nessa questão da passagem. Então, fica ligadinho aqui. E aqui, no quarto aviso, vai o meu apelo. Você que pode ajudar, meu, não da comunidade toda, né? Nós somos um grupo muito grande de trabalho. Aqui não é... Aqui no Gerando Vidas, a União precisa fazer a força porque não tem como um só fazer todo esse trabalho. Então, é um trabalho de equipe pra que a gente possa fazer um trabalho grande, né? Você que pode ajudar, por favor, ajude. Seja um amigo colaborador. A nossa chave de acesso ao Pix é gerandovidasrio.com Vou repetir. A nossa chave de acesso ao Pix é gerandovidasrio.com Então, você que puder doar, doação não é uma obrigação, é aquilo que vem do coração, seja qualquer valor, 10 centavos, 20, 50, 1 real, 2 reais, é aquilo que você puder e que venha do seu coração, tá? Já dizendo que não fica nada atrelado com a situação de fazer entrevista de trabalho, é uma doação, volta a falar, não é uma obrigação, tá bom? Se você puder, você nos ajude aí nesse trabalho nosso aí de formiguinha, tá? Ajude ao gerandovidas. Há um amigo, né? Não é ajudar no gerandovidas, é ajudar alguém a estar fazendo essa entrevista de trabalho, né? Surgiu essa ideia aqui, gente, de fazer essa questão de pedir essa ajuda, porque muitas pessoas pedem essa questão de passagem. Então, como a gente não solicita de valores pra ajudar a todos, e mesmo assim, com essa questão do Pix, a gente às vezes não consegue ajudar todos, mas a gente tenta, né? A gente vem aqui e faz o pedido e aquele que tem um coração, mesmo às vezes a gente tem um coração bom e não consegue, né? Poder fazer essa doação. E também não tem problema, né? Não se sinta diminuído por conta disso. Já você aí, entrar em oração e pedir por essa pessoa que talvez tenha essa dificuldade, já ajuda muito, tá? Então, vamos lá. Deixe seu like, né? Um aviso importante pra gente. É a forma que o YouTube, ele entende, ele compreende que você tá querendo ser avisado sobre essa oportunidade de trabalho. Então, é muito importante o seu like pra gente, pra gente também saber se a gente tá no caminho certo, né? Algumas pessoas lembram que quando nós íamos às ruas, a gente tinha aquelas filas imensas, né? As pessoas chegavam 8 horas da noite pra se candidatar a uma vaga, uma oportunidade de trabalho no dia seguinte. E era uma situação meio que muito complicada e era de parte do coração, né? Porque a pessoa dorme na rua e dificuldade de sair de casa, dinheiro de passagem, dinheiro de lanche. E aí nós encontramos essa ideia de deixar aqui as nossas oportunidades de fazer isso através desse canal do YouTube. E a gente tem visto que tá dando muito certo, graças a Deus, tá? Então, vai aqui a parte mais importante desse vídeo, eu acho que é a mais esperada, tá? Auxiliar de limpeza e higiene. Gente, são 6 oportunidades. Local de trabalho. Oportunidade para trabalho em hospital particular na zona sul do Rio, tá? Então, essa daqui é uma oportunidade pra quem quer e deseja trabalhar dentro de uma rede hospitalar, né? Fazendo limpeza, higiene, tá? Requisitos. Ensino fundamental completo. E aí, gente, o ensino... O ensino... A escolaridade não precisa de tanto, mas essa necessidade de experiência tem, gente. Precisa de ter. E aí também é bom lembrar que essas empresas, elas gostam, assim, de pessoas que estão com essa experiência um pouquinho mais recente, né? Às vezes a pessoa fala que o candidato vem pra gente, ah, gerando vídeos, o que que aconteceu? Eu tenho experiência, mas trabalhei com isso há 10 anos atrás. É um pouquinho complicado, né? Se você tem uma experiência recente, não guarda, não... Na carteira, não vem correndo. Se candidata a oportunidade pra você logo conseguir aí sair dessa questão do desemprego. Ajudante de cozinha. Ajudante de cozinha são três vagas. Local de trabalho. Oportunidade para trabalho em hospital particular na zona sul do Rio. Esse ajudante de cozinha também. Três vagas. Requisito. Ensino fundamental completo. Não... Esse daqui já é diferente. Não há necessidade de experiência anterior. Tá bom, gente? Então, esse aqui já é uma situação que não fica lhe pedindo a experiência. Então, você se candidata aí rapidinho, tá bom? Não perde esse vídeo, não. Copia. Quatro vagas. Local de trabalho. Oportunidade para trabalho em hospital particular na zona sul. Então, essas vagas aqui que eu tô falando aqui, é tudo pra zona sul. Requisito. Ensino fundamental completo. Tô vendo aqui que essas oportunidades aqui estão de uma certa forma boas, né? Porque você que não teve condições de estudar por alguma situação, não conseguiu, né? O seu ensino médio. Aí aqui a gente tá falando de ensino fundamental. O que é bem legal que dá pra ajudar bastante gente, tá? Então, essa... Esses requisitos para essa oportunidade que eu falei agora. Essa oportunidade que eu falei agora é de copeira, né? Quatro vagas. O requisito pra ela é ensino fundamental completo à necessidade de experiência anterior na função. Tá, gente? Aí tem que ter cuidado, né? Porque leva pra lá e traz pra cá, né? Os alimento, copeira, tem essas coisas. Então, nessa função eles pedem, tá? E eles pedem. Eu tô explicando bem aqui, tá? Não é um gerando vidas, não. E aí, gente? A gente vai passar pra essa situação aqui. Bom, essas são as vagas disponíveis nesse vídeo, gente. Fica ligadinho aí que essa parte aqui é um momento bem importante desse vídeo. Você que pretende realizar sua inscrição, você já sabe. Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo na descrição do vídeo, há um link bem aqui embaixo onde você irá clicar e abrirá um formulário para cadastro. Essa aí é a situação bem importante, tá bom, gente? A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação para essa vaga, para essas vagas é 8029. 8029. Muita atenção ao preencher o cadastro, tá bom, gente? Muita atenção mesmo, porque se vier alguma letra, se você digitar alguma letrinha errada, alguma coisinha aí que tem o corretor aí do próprio celular, tem gente que faz essa descrição pelo celular ou pelo computador e tem assim, o corretor é inteligente, né? Mas que de inteligente às vezes não ajuda, não. A quantidade de e-mail que a gente recebe errado é muito grande, tá bom, gente? Então preste atenção ao preencher seu cadastro, ao terminar, verifique todas as informações, palavras e palavrinhas preenchidas e envie esse formulário para a gente, tá? Nossos voluntários de recursos humanos irão verificar e se você estiver no perfil solicitado dentro da quantidade de vagas oferecidas, você receberá um encaminhamento por e-mail, tá? Esse encaminhamento vai pelo e-mail. Então é isso, gente, até às 22 horas. Então, gente, essas são as informações desse vídeo, eu espero ter ajudado, eu espero que você consiga sim a sua oportunidade de trabalho, não desista de você, tenha muita esperança que você vai conseguir, fica ligadinho aí, né? A gente às vezes vê que as oportunidades são poucas, são escassas, mas para aqueles que persistem e não desistem, eles conseguem sim. A gente consegue aí mandar uma boa turminha aí para fazer a sua entrevista de trabalho, tá? Então, essas são as informações que eu precisava passar nesse vídeo, deixe seu like para a gente, é muito importante para que você receba todas as informações que a gente coloca aqui durante o dia, de domingo a domingo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau! Tchau!